E aí, pessoal, tudo bem? Nesta aula, nós vamos aprender a construir um vetor normal unitário para uma curva. E vamos dizer que nós temos uma curva R aqui e que seja igual a x em i mais y em j, ou seja, duas dimensões no plano . E para você visualizar essa curva, eu posso colocar um plano cartesiano aqui com o eixo x. E o eixo y, e eu posso colocar parte dessa curva aqui. E, à medida que t aumenta, nós vamos nessa direção. E essa aula vai ser mais a respeito de álgebra vetorial do que propriamente do cálculo vetorial. Isso porque o que queremos é, se tivermos um ponto aqui, descobrir um vetor normal a ele, ou seja, um vetor normalizado, um vetor unitário. Basicamente, para normalizar um vetor, você tem que pegar suas coordenadas e dividir pela sua norma. E, com isso, você vai obter um vetor unitário. Então, eu tenho um ponto qualquer aqui, e queremos descobrir um vetor unitário nessa direção, um vetor normalizado. Então, esse é o nosso vetor n. E, para fazer o que estamos querendo, inicialmente, precisamos saber o que é um vetor tangente. Isso porque, a partir dele, nós conseguimos descobrir o vetor normal. E como podemos construir esse vetor tangente? Bem, o nosso vetor soma vai se parecer com algo assim, e eu vou chamá-lo de R₁. E, se variarmos um pouco o t, esse vetor vai mudar um pouco, e quem sabe ele não esteja aqui, que podemos chamar de R₂. Ou seja, o vetor ficou um pouco maior. E uma maneira de encontrar a aproximação entre a inclinação da reta tangente, entre esses dois pontos, é calcular a diferença entre eles. Ou seja, a inclinação entre esses dois pontos é a diferença entre esses dois vetores, e que você pode chamar de Δr. Então, esse vetor mais esse vetor é igual a esse aqui. Ou então, esse vetor R₂ menos esse vetor R₁ vai ser igual a esse Δr. E, cada vez que você vai aproximando o R₁ do R₂, essa diferença vai diminuindo. Ou seja, ela vai ficando cada vez e cada vez menor. E, com isso, a inclinação do Δr vai se aproximando da reta tangente. E vai chegar um ponto que você vai ter uma mudança infinitesimal em t, que você pode chamar de Δt, e que vai gerar uma mudança infinitesimalmente pequena no Δr. Então, se você tem uma mudança muito pequena aqui, esse vai ser o vetor tangente. Dr é tangente em algum ponto na curva. Então, eu posso dizer que Dr é um vetor tangente. E podemos dizer que ele é igual a uma mudança infinitesimal de x em i, mais uma mudança infinitesimal de y em j. E, claro, isso tudo é só uma revisão. Mas, só para você entender melhor, digamos que eu tenha o vetor dr aqui. Eu posso decompor ele em duas componentes. Aqui vai ser o dy e aqui o dx. E, como essa é uma componente horizontal, nós multiplicamos por i, e essa aqui é uma componente vertical, nós multiplicamos por j. Ou seja, o dy é o comprimento e o j nos dá a direção. A mesma coisa com o dx. O dx é o comprimento e o i é a direção. E, se estamos nos movendo nessa direção, então, o valor deve ser negativo. E, como aqui estamos nos movendo para cima, o valor deve ser positivo. Entendido isso, nós temos aqui o nosso vetor dr. E, a partir dele, nós queremos descobrir um vetor normal. Ou seja, um vetor que é essencialmente perpendicular ao vetor dr. e existem dois vetores que são perpendiculares a ele. Um vetor nessa direção, que é a direção que vamos nos preocupar nessa aula, e um outro nessa direção. E, como eu disse nessa aula, nós vamos olhar apenas para essa aqui. Então, deixa eu aumentar esse desenho aqui. Nós temos o dr, aqui nós temos o dy vezes j, aqui o dx vezes i. E sabemos da álgebra linear que, se pegarmos esse dy e colocarmos na direção i, vamos ter algo assim, ou seja, o dy vezes i. E, se pegarmos o dx em i e colocarmos na direção j, ele tem que vir aqui para baixo. Isso porque ele está indo para a esquerda, ou seja, ele está indo no sentido contrário. E, se quisermos colocar o dx na direção j, colocaríamos ele para baixo, já que aqui está no sentido negativo. E, para ele ficar para cima, temos que colocar um sinal de menos para inverter o sentido. Então, menos dx vezes j. Claro, isso não é uma prova rigorosa, tá? Eu só estou te dando uma ideia do porquê desse dx ficar negativo. E aí, nosso vetor normal vai ser esse aqui. E, com isso, o vetor normal vai ser igual a esse dy vezes i menos esse dx vezes j. Então, se quisermos normalizar esse vetor, nós temos que pegar as suas componentes e dividir pela norma dele. Então, eu vou chamar esse vetor de vetor A, e ele vai ser igual a dy vezes i menos dx vezes j. E, agora, se quisermos transformar isso em um vetor normal unitário, temos que dividir pela norma desse vetor A. E a norma de um vetor vai ser igual à raiz quadrada desse menos dx ao quadrado, que vai ficar um valor positivo. Por isso, eu posso colocar dx ao quadrado mais esse dy ao quadrado, que eu coloco aqui. Eu poderia colocar o sinal de menos aqui. Mas, como vamos elevar ao quadrado, a resposta vai ser positiva. Então, é desnecessário colocá-lo. Esse comprimento aqui é igual ao comprimento de um arco, que podemos chamar de ds. É exatamente isso, e que é igual a ds. Então, essa pequena variação não muda a fórmula de comprimento de arco. E, agora, já temos tudo o que precisamos para construir o nosso vetor normal unitário. Então, o nosso vetor normal unitário, que é o n, vai ser igual ao A dividido pela sua norma, que podemos chamar de ds. Isso vai ser igual ao vetor A, que é dy vezes i menos dx vezes j dividido por essa norma, que é igual a ds. Então, dividido por ds. E, finalmente, conseguimos achar o vetor unitário. Eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal!